Eu quero contar para vocês uma das minhas histórias preferidas. No livro que é o meu best-seller, Descanse em Paz, Meu Amor, é a história de um grupo de adolescentes que estão perdidos numa casa sem luz, mortos de medo de fantasmas e começam a contar histórias de medo um para o outro. Uma delas é essa que eu vou ler para vocês. A imagem de um anjo. Anoitecia quando ele chegou àquela cidadezinha meio perdida no seu pé da montanha. A cidade continuava do jeito que ele se lembrava há tantos anos, desde o fim da guerra, desde o dia em que sua vida havia mudado para sempre. Estava como sempre tinha sido, resistente à passagem do tempo. Perto dos 60 anos, ele era um pintor muito bem sucedido, viajando por todo o mundo, mimado pelos mais famosos expositores, com muitos zeros na sua conta bancária. Havia decidido fazer uma pausa na série de vernissagens, no acúmulo de badalações, e virou uns dias para voltar ao passado, às boas lembranças. Depois de 30 anos, ele tinha de reencontrar uma certa pessoa. Não poderia morrer sem revê-la, pelo menos mais uma vez. Não foi difícil encontrar a pequena relojoaria, o começo da pista que ele procurava. Não poderia haver mais de uma relojoaria naquela cidade minúscula. Portanto, só poderia haver aquele relojoeiro. Com a cabeça totalmente branca, o homem teria uns 10 ou 12 anos mais do que ele. Preparava-se para baixar as portas de seu negócio quando ele chegou. O velho veio atender, pressuroso, como se deve atender aos fregueses. Mas ele não era um freguês. Era alguém que precisava falar, que precisava agradecer. Convenceu o velho a acompanhá-lo à taverna. A mesma taverna em que havia estado havia 30 anos. E permanecia tal qual a imagem guardada em sua lembrança. Do breve tempo em que estiver ali. Nem ele, nem o relojoeiro trocaram nas canecas de cerveja que pediram. Ele estava ansioso para falar e o velho permanecia na expectativa, sem esconder a surpresa por aquela visita. E o visitante começou. Quem sou eu, meu caro amigo, não é o que importa no momento. Mas quem eu fui é que tem importância. Na guerra, fui um soldado especial. Um sabotador. Eu era o melhor. Nunca havia falhado em uma missão, por mais arriscada que fosse. Era capaz de manter-me concentrado no meu objetivo em qualquer situação. Nada havia que me distraísse. Nem o sorriso de uma linda mulher. Nem o cansaço. Nem mesmo o matraquear de uma metralhadora. Isso foi há muitos anos. Pois é. Há muitos anos. Talvez o senhor esteja estranhando que eu o tenha procurado para recordar aquele tempo. É que, mesmo que o senhor não saiba, houve uma manhã em que nossas vidas se tocaram. Ou melhor, que talvez nossas vidas tenham se tocado. Se o senhor é quem eu penso que seja, estivemos em lados opostos naquele tempo. Eu e o senhor. Agora não estamos mais, não é? Felizmente tudo acabou. Mas eu estive aqui, numa manhã inesquecível, durante a guerra. Durante a maldita guerra. Aqui, na sua cidade, à beira do rio. Está estranhando que eu fale tão bem a sua língua? Ora, eu já dominava muito bem desde aquele tempo. Um sabotador é como um espião. Tem de misturar seus inimigos, como se fosse um deles, sem dar margem a desconfianças. Ouça, por favor. Quem me disse naquela manhã, juraria que eu era o pescador mais descontraído desse mundo. Apenas alguém que tentava esquecer, por algumas horas, a brutalidade da guerra. Sentado à beira do rio, à sombra de uma nogueira frondosa, Segurando languinamente um caniço, eu deixava o tempo passar, como os peixes passavam desinteressados em volta do anzol. Os peixes tinham uma boa razão para não se interessar pelo meu anzol. Não havia nenhuma isca nele. Eu jamais permitiria que um peixe, ao beliscar a isca, distraísse minha atenção do objetivo, pelo qual eu estava ali, disfarçado de tranquilo, pescador. Eu chegar à margem do rio com tempo de sobra. Fisgar a dois peixes e os deixar à mostra sobre uma folha de jornal, para o caso de alguém aparecer com alguma especulação. A partir do segundo peixe, mergulhei o anzol sem pista de volta no rio e concentrei-me somente na ponte. A ponte. Lembra-se da velha ponte? Agora já construíram uma nova, toda em concreto, muito menos bela do que a anterior. A velha ponte era uma construção de pedra, sólida e longa, passagem estratégica para as tropas e os suprimentos do inimigo. É, naquele tempo o senhor era um dos inimigos, mas é bom estarmos agora aqui, não é? Tomando uma caneca de cerveja, como se sempre tivéssemos sido amigos. Mas deixe-me continuar. A ponte tinha de ser destruída. Três missões especiais já haviam sido enviadas para Dinamitala. Especialistas em demolição, mais do que bem treinados, tinham sido lançados à noite de paraquedas, mas fora impossível colocar as cargas de explosivo nos pilares da estrutura. Era um objetivo muito bem guardado, cuidadosamente defendido pelo inimigo. O inimigo era um soldado do seu lado. Nós éramos inimigos, meu amigo. Ora, eu fico me repetindo. Agora, nunca mais seremos, nunca mais seremos. Mais uma caneca de cerveja? Não. Pois é, como eu ia dizendo, nossos demolidores tinham sido facilmente capturados e fuzilados. A inclemência dos dois lados, do meu e do seu, era brutal. Era uma cópia uma da outra. A ponte, bombardeá-la com aviões seria impossível. As baterias antiaéreas do seu exército defendiam-se ainda melhor do que as patrulhas, que dia e noite rondavam tudo em volta com seus Dobermans, falejando cada canto. Além disso, um bombardeio poderia atingir essa pequena cidade, mandando pelos ares centenas de inocentes. Bom, nossa crueldade não chegava a tanto. Não é como hoje que... Bom, deixe-me continuar falando sobre o passado. A ponte resistia. E com ela, a guerra continuava. Destruí-la era fundamental. Sem ela, com a retaguarda interrompida, vocês teriam de capitular. Para o nosso lado, o fim da ponte talvez significasse a vitória tão longamente esperada. Era então necessário que fosse enviado alguém especial. E esse alguém era eu. O melhor dos sabotadores. O sabotador infalível. Como as que vieram antes de mim, eu havia descido suavemente em um paraquedas negro, numa noite de lua nova. Enterrei o paraquedas e disfarcei de tal modo a cova que cavei, cobrindo-a e disfarçando-a com as folhas avermelhadas do outono, que nem eu mesmo seria capaz de localizá-la novamente. Eu era experiente demais e sabia que, se o paraquedas fosse descoberto, seria desencadeada uma caçada furiosa ao paraquedista. E mesmo eu, com todos os meus truques, com certeza acabaria localizado. Eu havia descido com uma carga de um novo tipo de explosivos. Nova para a época, não é? É extremamente destruidor, mas de pequeno porte. Tudo cabia na mochila de viajante que eu levava às costas. Caminhei com naturalidade pela estrada que ia para a vila e, com os documentos falsificados que havia trazido, facilmente me instalei numa pensão. Ela ficava logo ali, na praça. Ainda é uma pensão? Talvez nem seja mais. Convinci o proprietário de que eu era um soldado que fora desmobilizado depois de ter sido ferido na frente de batalha. Disse que estava ali para descansar, pescar um pouco e esquecer os sofrimentos que havia passado. Um grande sabotador tem de ser também um grande mentiroso. E eu era um grande sabotador. Depois de cumprida a missão, hospedado na pensãozinha, eu aguardaria calmamente o fim da guerra. Aquela seria minha última missão. A maior de todas, a definitiva. Não lhe bastava destruir a ponte. Era preciso que a explosão ocorresse exatamente no momento em que o longo comboio de tanques e caminhões de transporte, trazendo soldados e suprimentos, estivesse passando sobre ela. Isso enfraqueceria ainda mais o inimigo. Muitos morreriam. Mas era um sacrifício necessário. Graças à minha missão, a guerra seria abreviada e a morte daqueles soldados poderia ser o último massacre. A paz significava o fim da morticina. Milhares de outras vidas seriam poupadas dali para frente. Na madrugada seguinte, subi a montante do rio, amarrei a carga de explosivos debaixo de um pequeno tronco cheio de galhos fartos e deixei que a correnteza o levasse calmamente na direção da ponte. Em poucos minutos, os galhos enredaram-se nos alicerces da ponte e por lá ficaram, à espera do momento em que eu acionasse o detonador. Calmamente, voltei para a tensão e ainda consegui umas boas horas de sono. Na tarde anterior, eu havia comprado o equipamento necessário para a pesca e pouco depois do amanhecer, voltei sem pressa para a margem do rio. Sentei-me na margem e, a uns 200 metros da ponte, pesquei os dois peixes e montei o detonador. Cobriu com uma pequena manta e encaixei o pistão do detonador sob o meu joelho. No momento certo, era só baixar a perna e provocar a explosão. À minha direita, oculta no meio de uma moita e alcance da minha mão, eu havia escondido o rádio de campanha. Liguei-o e transmiti à base que tudo estava pronto. Registrado, respondeu meu comandante. Aguarde o comboio. De acordo com nossas informações, ele estará sobre a ponte mais ou menos a 0900. A explosão deve acontecer quando a vanguarda do comboio alcançar a saída da ponte. Ela só deve ser explodida quando estiver totalmente coberta pelos caminhões e pelos tanques. Positivo, respondi em um sussurro. Joguei o anzol sem isca na água, acomodei-me confortavelmente sobre a relva, ainda orbalhada, e olhei para a ponte. A relva estendia-se em toda a extensão, já meio coberta pelas folhas que o vento derrubava das árvores, cujas copas aos poucos se tornavam vermelho-amareladas, anunciando o inverno. As folhas caíam lentamente e pousavam sobre a grama, que já começava a perder o verde. Eu gostaria de ter escolhido o disfarce de pintor para poder registrar numa tela a paz e a beleza que me entravam pelos olhos e acariciavam meus sentidos. Quando terminasse a guerra, eu estava decidido a dedicar-me à pintura. Um criança, eu sonhava em ser artista. Minha vida, porém, acabou tomando outros rumos. Quando a guerra terminasse, eu retomaria minha vocação. E foi o que fiz sim, foi o que acabei fazendo. Ah, mas isso não tem nenhuma importância. O que importa agora é o que aconteceu naquela ocasião. Não parecia que estávamos em guerra. No ar, só o perfume do rio limpo, da révoa, das folhas secas. Não havia o cheiro dos incêndios, da pólvora, das explosões, do desespero, da morte. O friozinho do outono fazia com que me sentisse de bem com a vida. E eu aconchegava-me dentro do blusão grosso, pensando em como seria bom voltar ali a pescar de verdade, no amanhã como aquela, respirando o mesmo ar perfumado, ouvindo o mesmo sussurro das folhas secas, derilhadas pelo vento, num doento suave com as águas do rio. Ao longe, um dos dobermans latiu. Um cão vagabundo respondeu ao chamado em algum ponto da vila. O doberman latia de novo, contido por um dos muitos soldados que cercavam a ponte. A guarda era perfeita. A guarda era perfeita. Volta, volta um pouquinho. Só para sair o barulho de São Paulo, tem. Ao longe, um dos dobermans latiu. Um cão vagabundo respondeu ao chamado em algum ponto da vila. O doberman latiu de novo, contido por um dos muitos soldados que cercavam a ponte. A guarda era perfeita e parecia ter sido reforçada por causa das tropas que estavam para chegar. Nem uma mosca adversária conseguiria aproximar-se. Só que aqueles soldados nada podiam fazer para impedir o que estava por acontecer. Em pouco tempo, um pequeno movimento meu faria com que até as moscas fossem pulverizadas pela explosão. Atrás de mim, percebi um pequeno ruído. Olhei disfarçadamente por sobre o ombro. O barulho era causado por passinhos sobre a relva. Vinda da estrada que margeava o rio, uma figurinha aproximava-se. Bom dia, pescador. Fingindo-me surpreendido, levantei os olhos. A primeira coisa que vi foi um sorriso. Um lindo sorriso. Uma linda boquinha de uma linda menina. Teria oito ou talvez nove anos, ou que seriam sete, especialista em avaliar adversários adultos. Eu não era muito bom com crianças. Enfiei a mão disfarçadamente na moita e desliguei o rádio de campanha. Bom dia, menina. Respondi com um meio sorriso que ela talvez esperasse encontrar em um inocente pescador. A menina, rosto, presença, combinava perfeitamente com aquela paisagem de paz. Completava com graça e harmonia aquele momento. Puxa, você já pegou dois peixes. Continuou ela como se eu fosse um velho amigo. Sem cerimônia alguma, examinou os peixes com ar de conhecedora. Eu fizera bem que descaram aqueles peixes. A menina não duvidaria do meu desfaz. Na verdade, era pequena demais para desconfiar de qualquer problema ligado à guerra. E sua expressão era pura demais para desconfiar de qualquer coisa. Duas trutas. Meu pai também gosta de pescar. Um dia eu vou aprender a cozinhar. Quando meu pai trouxer os peixes que ele pesca no fim de semana, eu vou cozinhar para ele. Também vou cozinhar os peixes para você, se você quiser. Eu gostaria muito, obrigado. A menina sentou-se na relva, ao meu lado. Não fiz nenhum gesto para repeli-la. Minha mãe cozinha muito bem. Ela já disse que vai me ensinar. Antes de o papai voltar da guerra. Eu já vou saber cozinhar. A mamãe disse que vamos fazer uma festa linda para receber o papai. Continuei fazendo-me de atento à linha mergulhada no rio e nada respondido. Você está convidado para a nossa festa. Vai ser ótimo. Você quer vir? Quero. Obrigado pelo convite. A garota pegou um matinho fino e colocou na boca, com um longo palito de dentes. Meu irmãozinho já sabe fazer um assobio com o mato. Eu nunca consigo. Mas digo para ele que eu também sei fazer. Ela mascou o matinho um pouco. Se olhar, fixava-se adiante. No mesmo ponto... Eu vou dizer aqui, só repete essa última frase. Se olhar... Ela mascou o matinho um pouco. Antes, antes, antes. Desculpa. Só uma linha antes. Meu irmãozinho sabe fazer um assobio com o mato. Eu nunca consigo. Mas digo para ele que eu também sei fazer. Ela mascou o matinho um pouco. Seu olhar fixava-se adiante. No mesmo ponto, para onde apontava meu olhar dissimulado. Nós dois olhávamos a ponte. Meu irmãozinho ainda não sabe ler. Mas ele adora ouvir histórias. Todas as noites, a mamãe lê histórias para nós. Antes da guerra, era o papai que lia. Agora é a mamãe. Quando eu ainda não sabia ler, eu pegava os livros e fingia que lia para o meu irmãozinho. Ele ficava impressionado e ria, ria. Ah, também eu já sabia de cor e saltado aquelas histórias. Mas agora eu já aprendi a ler. Não preciso mais fingir. E o meu irmãozinho acabou ficando com duas pessoas para ler histórias para ele. Quando o papai voltar, ele vai ter três leitores. Acho que ele nem vai querer aprender a ler. Mas eu acho que ele também já sabe aquelas histórias de cor. A menina falava, falava, ria e voltava a falar, como se me conhecesse há muito tempo. Você também está esperando o comboio passar? Perguntou ela. Comboio? Que comboio? Devolvi, me fazendo de desentendido. Ah, então não sabe que vai chegar um comboio com as nossas tropas? Daqui a um pouquinho? Mas, ora, que bobagem. É claro que você não está aqui para ver o comboio. Você veio só pescar, não é? É. Eu adoro ver os caminhões cheios de soldados. Todos ficam iguaizinhos naqueles uniformes. Acenam para nós quando passam e eu aceno de volta. Às vezes, eles até jogam uma barra de chocolate. Olhei de lado para aqueles olhinhos que brilhavam com a palavra chocolate. Eu adoro chocolate. Hoje, se eu ganhar uma barra de chocolate, vou comer só um pouquinho, viu? O resto eu vou levar para o meu irmãozinho e para a mamãe. Naquela hora, lamentei não ter trazido três enormes barras de chocolate para dar à menina. Porcaria de guerra. Precisava terminar logo para que o racionamento acabasse. Para que todos os países pudessem voltar a produzir barras de chocolate em vez de balas de chumbo. Para que todas as meninas pudessem ganhar o doce que quisessem. E para que fosse possível adoçar a vida de todo mundo. Como aquela menina estava adoçando a minha. Sabe, continuou ela com um brilho ainda mais intenso no olhar. O meu pai é um ótimo soldado. Eu tenho certeza de que ele não vai ser ferido na guerra. A mamãe sempre fala que ele vai voltar inteirinho. Inteirinho para nós. O lindo olhar desviou-se do meu rosto e vagou pelo sol da manhã. Pelo cinza claro do amanhecer do outono. Iluminada por aquele olhar, a cor do céu parecia de primavera. Por que você não está fisgando nenhum peixe? Os peixes gostam de silêncio para morder a isca. Ai, desculpe. Eu fico aqui falando, espantando os seus peixes. Vou ficar caladinha, pode deixar, prometo. Mas a promessa foi esquecida no instante seguinte. O meu pai, eu gosto tanto do papai. Ele não é soldado de verdade, não. Ele é relojoeiro. Você precisa ver o meu pai consertando relógios. Todas aquelas peças pequenininhas. Ele pega as pecinhas com uma pinça e vai montando direitinho. Uma em cima da outra. Acho que não existe um relojoeiro melhor do que ele, viu? Quando era pequena, eu ficava olhando o papai trabalhar. Se o seu relógio quebrar, pode deixar que o meu pai conserta. Obrigado. Vou me lembrar disso. O meu pai faz tudo bem. Não conserta só relógios, não. Sabe consertar qualquer coisa. Ele conta histórias como ninguém. Mas não é só para crianças que ele conta histórias. Nas festas, lá na vila, é sempre ele quem conta as melhores anedotas. Todo mundo morre de rir com o meu pai. E ele canta também. Aprendeu com o vovô. E qualquer festa, o papai. E a menina continuou falando daquele super-homem que era o pai dela. Talvez, para as outras pessoas, ele fosse apenas o relojoeiro da vila. Mas, para a filha, era um super-homem. Sorri com orgulho do meu próprio trabalho. Muita gente, na certa, nunca compreenderia o que eu estava para fazer. No meu trabalho, resultaria a morte de alguns. Porém, a guerra seria abreviada e muitas vidas seriam poupadas. Talvez, até com a explosão da ponte, naquela manhã, eu estivesse salvando a vida daquele relojoeiro tão querido pela família. A guerra terminaria depressa. E o relojoeiro voltaria para casa. Ah, aquela menina merecia que o pai voltasse logo para a praia. Sabe de uma coisa, pescador? Eu tenho certeza que vou ganhar uma barra de chocolate hoje. É mesmo? É. O comboio não vai parar na vila. Vai dar a volta depois da ponte e vai para o outro lado da montanha. Me contaram. Mas eu vou ganhar chocolate hoje. Como você pode ter tanta certeza? Ao longe, nós dois ouvimos o ronco de motores. Mexi um pouco a perna, aprontando-me para pressionar o pistão do detonador. A menina levantou-se. No seu rostinho inocente havia um colorido mais intenso e ela procurou colocar o máximo de suspense na próxima declaração. Sabe? Eu não lhe contei o principal. O principal? Que principal? Com um ar de triunfo, de alegria incontida, de excitada expectativa, a menina respondeu. Eu sei que vou ganhar chocolate hoje. Sabe por quê? Por quê? Porque o meu pai está naquele comboio. Meu coração pulou para a garganta e eu me senti empalidecer. Como? O primeiro tanque surgia na lombada que antecedia a ponte. O ronco surdo dos motores invadiu o ar. A menina andou para trás, ainda me olhando, com o sorriso mais esperançoso do mundo. O meu pai. Hoje eu vou ver o papai. Virou, voltou-se e correu como um coelhinho em direção à ponte. Fiquei em um momento inerte. O coração aos pulos. Surpreso pela primeira vez, paralisado na iminência de uma ação. Eu, o mais gelado dos sabotadores. Eu, o sabotador infalível. Via a menina vencendo facilmente as duas centenas de metro que nos separava da ponte. Via os caminhões e os tanques aproximando-se pesadamente do outro lado do rio. O tanque da vanguarda chegou quase à saída da ponte. Logo atrás, vi o primeiro caminhão carregado de soldados. Mecanicamente, liguei o rádio de campanha, oculto pela moita. A menina já chegara à ponte e começava a acenar vigorosamente na direção dos soldados. De cima do primeiro caminhão, alguns braços fardados acenaram de volta. Qual daqueles soldados seria o pai da menina? Ele estaria mesmo naquele comboio do rádio? Vinha a voz do comandante. Está tudo pronto? Já está na hora. Os caminhões devem estar chegando. O maldito inimigo é muito pondual. Avisem quando o comboio aparecer e deixe o rádio ligado. Quero ouvir a explosão dessa maldita ponte. Os caminhões entraram na ponte lentamente, pesadamente. A fila de máquinas de guerra era impressionante, longa, poderosa. Os informantes estavam certos. Certos quanto à hora da passagem pela ponte e quanto à importância militar daquele comboio. A figurinha miúda da menina acenava, saltitava. Talvez gritasse alguma coisa, mas era impossível ouvi-la com o barulho dos motores. Eu estava petrificado. Minha mão afrouxara. E o caniço caiu na água e logo foi levado pela correnteza. A voz do comandante continuava. Responda. Estamos na escuta. O comboio já apareceu. Permaneci mudo. Meu olhar fixava-se na ponte, hipnotizado pela pequena figura que se agitava freneticamente, chamando a atenção dos soldados. Responda. Por que não responde? Você já explodiu a ponte. Por que eu não ouvi nada? Naquela altura, toda a ponte já estava coberta pela imensa coluna de tanques e caminhões. Uma imagem formava-se nítida em minha imaginação. Eu via a explosão da ponte. Os fragmentos de pedra voando pelos ares. Os tanques e os caminhões despedaçados em meio a uma festa de fogos de artifício. Pedaços de corpos sendo jogados nas águas límpidas do rio. Junto com eles, pedacinhos da carne tenra da minha pequena amiga. Responda. O comboio já apareceu. Sem mover um músculo do rosto, respondi. Ainda não. Com um gesto, arranquei o fio do detonador. Ele terminou a história empolgado, excitado pela própria narrativa. Mas ao chegar ao final, como um atleta que consegue cruzar a linha de chegada da maratona, sua mente começou a voltar à realidade e ele concentrou os olhos em sua plateia única, à espera da reação. À sua frente, o que havia era uma boca entreaberta. Dois olhos esbugalhados e um rosto branco como um lençol. O homem parecia não conseguir falar. E o ex-sabotador percebia no velho um instante de luta interior até que pudesse quase sussurrar. O que o senhor está dizendo? Isso é uma brincadeira, é? Uma brincadeira? Ora, meu senhor, eu jamais poderia brincar com uma coisa dessas. Eu, a palitez aos poucos, foi sendo substituída por um rumor. Primeiro, prósio. Em seguida, vermelho. Quase furioso. Esse relogioeiro. O único relogioeiro desta vila sou eu. Ora sim, é claro. Por isso vim aqui. Depois de tantos anos, eu tinha que contar tudo isso para o homem abençoado que pôs no mundo uma criança como a sua filha. Afinal, eu e o senhor devemos nossa vida a ela. Muitos homens devem sua vida a ela. E eu jamais soube sequer o nome de sua filha. Será que eu poderia encontrá-la? Porque o rosto do relogioeiro quase inchava de supor. De uma garganta saiu a voz um tão baixo, mas cortante como bisturi. Isso é uma brincadeira. De um mau gosto, é? O senhor está falando da minha filha? Da minha filhinha? É claro, ela já deve estar casada. Deve ter se tornado uma. O que o senhor está dizendo? Minha filha está morta. Foi como um soco. Para ele, aquela menina deveria ter se tornado eterna. Sempre criança. Como vivera por três décadas em sua memória. Oh, eu sinto muito. Que tragédia. Uma menina tão linda. Como foi que ela... O velho não desediava os olhos rubos do visitante explodiu. Ela já estava morta um ano antes do início da guerra. Estavam ambos paralisados. Um olhando para o outro. De repente, uma compreensão louca tomou conta dos dois. O visitante sentia vontade de abraçar o velho. De apertar aquele homem em seu peito. Como dois náufragos que comeram e comemoram a chegada à terra firme. Mas não se moveu. Apenas suas lágrimas se juntaram às do velho rejolioiro. Corriam-lhe fartas pelo rosto. Sem se tocar, os dois homens se oluçavam. Olhando-se nos olhos. Procurando compreender. Em suas cabeças só havia uma imagem. Uma imagem delicada. Uma imagem de criança. Uma imagem de um anjo.